Oi família, eu sou a professora Rosana, espero que vocês estejam bem e aproveitando as nossas sugestões de atividades para trabalhar com o berçário 1, 2 e maternal em casa. Hoje eu trouxe mais três propostas para mostrar para vocês e vocês experimentarem em casa com seus filhos. Então a primeira é uma gincana em família. Eu vou chamar a professora Miriam para a gente fazer essa gincana junto. Lembrando que a gente está de máscara porque estamos muito próximas. Então vamos começar a gincana. Então eu usei duas caixinhas de papelão, no caso eu usei caixa de sapato, mas se você tiver uma pequena tudo bem. Eu não tinha o barbante em casa, então eu usei a lã, que é o que eu tinha. E para fazer o carretelzinho eu usei a garrafa pet. Então a gincana é o seguinte, a gente vai amassar esse jornal, fazer uma bolinha e deixar dentro da caixinha. Então você vai precisar de um competidor com você, então pega o seu filhinho, o priminho aí com você e vocês vão puxando, vão enrolando mesmo. Quando você chegar com a caixinha perto de você, você pega o jornal, que é o sinal que você ganhou. Então vamos lá? Já! Ganhei, Miriam! É assim a brincadeira, simples. A criança vai testar a agilidade dela, ela vai ter a destreza, ela vai fazer esse movimento de enrolar. Então pratiquem bastante, brinquem, troquem de parceiros e deixa a criança se adaptar e pegar o jeitinho da brincadeira. A segunda ideia é a construção de um instrumento com tampinhas, para ampliar o repertório musical das crianças. Então aqui a gente vai precisar, eu peguei um pedaço de papelão, dobrei ao meio e aí vocês vão colocar, no caso aqui esse já está pronto, vocês vão colocar a tampinha. Essa tampinha é de metal, de garrafa de vidro, vocês podem fazer o teste que o barulho muda. E aqui essa eu fiz com tampinha, deixa eu encaixar o dedo aqui, com tampinha de garrafa pet de plástico. O barulho fica um pouquinho mais alto, então façam em casa, testem outros materiais se vocês quiserem, adaptem do jeito de vocês e deixe a criança experimentar. Esse aqui não tem nada, mas você pode deixar que ela também perceba que o som fica modificado com cada material que você colocar. Aqui eu coloquei uma alcinha para facilitar. Dá para usar sem alcinha, mas para criança conseguir ficar segurando e brincar é melhor você colocar o cordãozinho para ela segurar. E aí você vai resgatar aqueles chocalhos daquela primeira aula que a gente fez, lembra? Com macarrão, feijão e arroz. E você vai chamar a família toda, se você tem a família grande, distribui um instrumento para cada um. Vocês vão ficar lá fazendo ritmos, mudem a velocidade, escolham músicas diferentes, cantem vocês mesmos e vocês vão mudando o som, troca e vocês vão experimentando e percebendo os sons e os ritmos que você precisa fazer. Ao mesmo tempo que a criança vai estar se divertindo, ela também vai aprender. A última sugestão é mais uma maneira da criança perceber o encaixe dos objetos. Essa é uma latinha de leite, vocês podem usar o que vocês têm em casa. E aqui eu fiz furos arredondados e os esticadinhos, que passa o palitinho de sorvete. E você deixa esses materiais perto da criança. Aqui, principalmente para berçário 1, você não precisa sistematizar as cores para eles. Como a gente já conversou, eles estão experimentando e você deixa ele encaixando, ele perceber aonde que vai entrar o palitinho, aonde que vai entrar a haste flexível e deixa ele colocando. Ele vai se divertir, você vai ver como ele vai ficar surpreso quando ele coloca e sumiu. Ele vai se encantar com essa atividade. Por mais simples que a gente ache para ele, ele está descobrindo, ele está pesquisando. Deixe também que ele mesmo tire o material que ele colocou lá dentro. Ele vai achar onde ele colocou. Quase não saiu. Deixa ele tampar. Se ele não conseguir, vai ajudando. E ele faz mais uma vez. Deixa ele experimentar. Mais uma vez, eu repito com vocês, as crianças de berçário, os nossos bebês, eles estão descobrindo o mundo. Então, nada melhor do que deixar eles pesquisarem e fazerem as descobertas deles. E para as crianças maiorzinhas que já estão aprendendo as cores, então aqui a gente vai fazer a correspondência com o cor. Essa latinha é menor, então eu não consegui fazer o furo para o palitinho. Mas se você tiver outra maior e tiver como fazer o risquinho também para entrar, tudo bem. Você pinta o palitinho de acordo com a cor de cada abertura que você fizer. Aqui eu coloquei algumas cores e fiz só no tamanho das hastes flexíveis. E você deixa a criança encaixando. Então ele vai colocando aqui dentro de acordo com a cor. Então você deixa ele fazer e descobrindo. Depois você vai perguntando qual cor você colocou e ele vai assimilando a cor, o nome. E uma maneira de você problematizar para ele é você pintar também algumas hastes flexíveis de cores que você não tem para ele encaixar. Então ele vai pegar o rosa, não tem onde ele encaixar. Pode ser que ele coloque no laranja porque é parecido. Mas aí você pinta outras cores diferentes, ele vai pegar o amarelo e ele vai pensar se ele vai usar, se ele não vai usar. Pode ser que ele coloque. Se ele colocar, você deixa e depois você faz o levantamento de algumas questões. Tem amarelo aqui para a gente encaixar? Será que está certo? Então levanta algumas hipóteses para ele perceber e ele descobrir. E aí como essa tampinha de plástico e aqui eu usei um guache, também é lavável. Você pode lavar e aí você usa as outras cores que ele ainda não tem utilizado. E aí deixa ele encaixar e continuar descobrindo e aprendendo. Essas foram as atividades para essa semana. Espero que vocês tenham gostado. Realizem as atividades, mandem as fotos para as escolas, para as professoras que nós estamos registrando essa trajetória. Não esqueçam de compartilhar o link lição de casa com seus amigos, vizinhos e pessoas que tenham crianças nessa faixa de idade em casa. Mantenham a higiene, se cuidem. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.